DJBRAB.COM Don't am Don't play it Vocês já tinham saudades, né? O teu rap é mini-sai O meu é um sinto mazelas Põe aí o metrinho on fire Eu não os sinto mazelas Duvidão que eu trinco Eu não brinco Quando eu finco Afim que for um sink E no fim Não os sinto mazelas Shame boy, lame boy Eu sou bom no Game Boy Só bates na mesma tecla Tu és bom no Game Boy Calma, não ando atrás da fame Dóia quem anda atrás da fame E quem anda atrás da fame Sabe o meu name boy Sou frio como uma pedra Criás o zoom sombra um gajo É o que eles gostam E eu devo ser uma merda Porque eles agarro-me no braço E as moscas não descolam Ou então acabam por ficar um coche Tanta mensagem niggas Estão a desligar o moche Só contras e prós E por falarem contra Rappers vêm contra mim Mas ao falar não conta Tentei parar na montra Com essas merdas de Kling Eu vou te deixar mais trocado Do que festas de Swing Boy Head is very mayday day Cada vez que mento Estes são no play, play, play Eu estou farto desses dreads Eu sou fakes, fakes, fakes Eles estão em baixo Eu canto e não no game, game, game Oh, 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 oh Head is very mayday day Cada vez que mento Estes são no play, play, play Eu estou farto desses dreads Eu sou fakes, fakes, fakes Eles estão em baixo No underground eu sou top-run, punchlines é conseguir Oh people diz que eu sou tão hater, sou tom player A tua dama é uma supera, dama fácil, uma solteira Dá-me pra ela sem colheira, eu dou-lhe pau É sem madeiras, a verdadeira é sem maneiras Com ela valo tudo, tipo jogos sem fronteiras Dama é bobadeira, ela é tão-tão fofoqueira Já engudo tantos perna que apanha uma bobodeira A dica é tão de fleira, homie You wanna know me, player The one and only É grande espiga, um gajo manda a ganda estiga Tem uma dica grande, isso é uma ganda dica Pussas não batam pica e dá-me, mas dão-me prazer de lir Mas eu para ir-te ver, é só para fazer-te vir Reza para ver se algo dá Madre Teresa de cá putar Nunca atacas ninguém, estás no meio, tipo mal o dá E o meu rap, sem toda chateza eu vou amputar Mentalidade portuguesa com certeza não vai mudar Eu acabo com a tua vida e deixas de vir à net Pois deixas crescer o cabelo boy até virás bet Contra mim não marcas pontes nem a subir à rede Porque eu marco-te a carreira, aos teus o desarreto É o dia do payback, o payday, hey Caguei no meio bem, o player é o rei, rei, rei No, 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 no It's better, mayday, day Cada vez que mento, eu estou no play, play, play Eu estou farto desses dead, eles são fakes, fakes, fakes Eles estão em marcha, continuam no game, game, game Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri